Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje vou apresentar para vocês o meu pomar. Vou começar aqui por esse pé de romã. Plantei ele de semente. Na verdade ele nasceu aqui, nós jogamos semente na grama e ele nasceu. Eu plantei ele num vasinho, comecei a cuidar, ele cresceu um pouquinho, a gente colocou no chão e ele está aí, desenvolvendo muito bem, já está produzindo. Tem três anos, vai fazer quatro anos que ele nasceu. Produziu muito ano passado, esse ano ele está mais devagar um pouco, mas... Está indo muito bem. Ele tem quase três metros de altura. Aqui eu tenho esse pé de mexerica pucã. Comprei a muda no viveiro há... Oito anos atrás, era uma muda pequena. Mas esse aqui está dando trabalho para produzir. Ele produziu ano passado. Apenas duas mexericas. Ele tem uma única mexerica lá em cima. Está bem difícil de produzir. Ele tem mais de três metros de altura. Já foi podado, rebrotou. Está bem grande. Aqui eu tenho um canteiro com cebolinha, tem um pé de abacate ali também. Vamos ter que tirar. Aqui tem esse pé de goiaba. Compramos ele há mais ou menos três anos. Já está bem grande. Está carregado de frutas. Ele produziu pela primeira vez ano passado. Deu bastante. Esse ano também tem bastante frutas. Faz três anos que nós compramos, mas já compramos ele grande. Ele tinha mais ou menos uns dois metros de altura quando a gente comprou. Mas só que era um galho só. Não tinha copa. Nós podamos. Podamos ele mais ou menos aqui. 50 centímetros de altura. E ele cresceu e ramificou. E logo, logo começou a produzir. Simba! Sossega, meu filho! Aqui, meu pé de limão Taiti. Compramos também há mais ou menos três anos. Ano passado ele produziu bastante. Esse ano deu só broto. Cresceu muito. Está bem grande. Mas, esse ano até agora, não produziu. Mas está muito bonito. Aqui, meu pé de laranja. Que ano passado produziu bastante. Esse ano nem tanto. Tem algumas laranjinhas aqui. Simba! Compramos ele junto com o pé de mexerica. Há mais ou menos oito anos. Nós podamos. Ele cresceu novamente. Deu bastante broto. Mas, esse ano, ele não vai produzir muito. E aqui, o pezinho de acerola. Que nasceu também de semente. Nasceu na grama. Nós tiramos. Cuidamos. Já faz mais ou menos uns três anos. Está produzindo já. Olha aqui. As acerolinhas. Aqui tem mais. Tem florzinhas aqui. É a primeira vez que ele produz. E pela primeira vez, vai até... Até que vai dar bastante. E esse é o meu pomar. Gostaria de plantar mais frutíferas aqui. Das que eu tenho nos vasos. Porém, não posso encher muito aqui. Porque atrapalha... Uma planta atrapalha o crescimento da outra. Tem o varal aqui desse lado. Então, por enquanto, vão ficar só essas aqui. Plantadas no chão. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe aí o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para ser notificado a cada vídeo novo postado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.